Ontem à tarde, uma cobra foi encontrada na Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Pastor, em Barbacena, no Campo das Vertentes. Ui! Essa minhoquinha aí! Ah! Olha lá! Nossa, que cobrão! Nem caixa pra pôr cobrinha não tem, cabia dentro da caixinha de fosque. Olha lá! Segundo o clube de bombeiros, o animal estava no saguão. Ó, a minha aqui voltou, minha irmã. Ela gosta de pôr essas palavras difíceis, né? Saguão, né? Estava no alpendre lá. Os militares usaram uma ferramenta para recolher o filhote de cobra coral, que não é uma espécie venenosa. Essa aí é falsa, né? O animal foi solto numa mata. Como é que você sabe se ela é falsa ou se ela é verdadeira, hein? Aí que tem o problema. Olha lá! Ele disse que é pela quantidade de listas que ela tem, né? Pois é! Mas você viu a cobrinha nessa, você vai contar a lista, vou ver se eu conto as duas listas erradas, pronto. Hã? O problema é a criança passar ali e achar aqui. Como é que é essa? Ô, gente! Você viu? Só pra não medir, olha o tamanho do pé do bombeiro e o tamanho da cobra. Você tem ideia? A cobra é o tamanho do dedão do pé do bombeiro. Muito bem! E aí E aí